Fala galera, aqui é a Sinara e vamos para o Curtas dessa semana, onde o objetivo aqui desse vídeo é trazer de maneira rápida e dinâmica as últimas grandes notícias, seja de jogos grátis, promoções, polêmicas e o que eu quiser mano. Então se você é novo aqui no canal, já se acostume, pois aqui o negócio é rápido, direto ao ponto e sem enrolação e vamos começar. Amanhã a Epic Games vai dar nada mais nada menos do que dois, sim, dois jogos de graça na sua loja. É isso mesmo, a Epic Games está prometendo entregar amanhã de graça os jogos Hayware Empire e também Where the Water Tastes Like Wine, meu Deus que nome grande. Definitivamente essa será uma semana de jogos grátis muito melhor do que a semana passada. Mas vamos falar de notícia nova, rolou um rumor hoje mais cedo que o Red Dead Redemption 2 supostamente, sim, supostamente ficaria de graça nessa sexta-feira na Epic Games. No qual aparece o banner do jogo em uma mensagem supostamente postada pela Epic Games na China. Mas antes que os senhores fiquem eufóricos, devo avisar que muito provavelmente essa imagem é fake e que o Red Dead 2 não vai ficar de graça na Epic Games, tá? Pelo menos não tão cedo, né? Já que o game continua ainda vendendo muito e não faz nem um ano que o jogo foi lançado no PC e também é um jogo que nunca sai por menos de 190 reais quando tem promoção. Eu acredito que para a Epic Games dar o Red Dead 2 de graça teria que desembolsar aí uma grana muito alta para a Rockstar, mano. Já que até mesmo o Red Dead Online está praticamente morto com pouquíssima microtransação, então dar ele de graça sim não seria uma opção muito esperta pela Rockstar. Deixa o game vender, deixa a campanha aí do game ainda valer alguma coisa para a galera comprar e depois aí ver se dá ele realmente de graça. Eu apenas não cravo 100% de certeza que essa imagem é fake, pois é da Epic Games que estamos falando, né? E vindo da Epic Games eu não duvido de mais nada depois do que eles fizeram com o GTA V de graça, que também quando foi anunciado ninguém acreditou. E daí a Epic Games foi lá e deu o GTA V realmente de graça para todo mundo. Mas chega de falar sobre o futuro e vamos falar de agora e de hoje até o domingo. Todos vocês podem jogar de graça o excelente Dead by Daylight, jogo de terror de sobrevivência multiplayer que foi lançado em 2016. Esse jogo está disponível para ser jogado de graça no PC através da Steam e vocês podem jogar ele livremente de graça até o domingão. E se tiverem interesse em comprar, ele está nesse exato momento no seu menor preço histórico, saindo por 14 reais na própria plataforma da Steam. Dead by Daylight não é um jogo tão pesado assim, possui legendas em português e está disponível para ser jogado através do GeForce Now, aplicativo de streaming de jogos da NVIDIA. E lembrando que a gratuidade não é permanente, depois de final de semana vocês perdem acesso ao jogo e para continuar jogando precisa comprar pelo menos a versão base. Amanhã a Ubisoft vai realizar mais uma conferência do Ubisoft Forward, no qual dará novidades sobre seus futuros lançamentos, onde está rolando rumores fortes de que ia ser apresentada em um remake do Prince of Persia. E também a Ubisoft está prometendo entregar prêmios de graça para quem assistir a conferência na hora. Prêmios esses que podem ser tanto skins, jogos ou até mesmo alguns jogos de graça, mas ainda não sabemos de nada. O que eu sei é que amanhã eu vou estar ao vivas na Twitch conferindo essa conferência, conferindo a conferência. E se realmente tiver algum jogo de graça, eu vou ajudar vocês em tempo real para conseguirem resgatar, beleza? A conferência principal da Ubisoft vai começar às 4 horas da tarde e a nossa live na Twitch por volta das 3h40. Então vocês estão muito mais que convidados a participar, onde eu farei sorteio de jogos para todo mundo que estiver acompanhando, beleza? Vou deixar todos os links necessários no comentário fixado. E por falar da Ubisoft, a empresa revelou que o Assassin's Creed Valhalla será antecipado para o dia 10 de novembro e não será mais lançado no dia 17 de novembro. Enquanto algumas empresas atrasam os jogos, a Ubisoft antecipa os jogos dele e eu não sei se essa é uma boa pedida. Mas será esse o medo da Ubisoft de lançar o jogo na mesma semana do Cyberpunk? Muito provavelmente é esse o caso. Inclusive, esse novo Assassin's Creed será lançado junto com os novos consoles da Microsoft, que também serão lançados no dia 10 de novembro desse ano. E é claro que não! Não poderíamos fazer um vídeo de curtas da semana sem mostrar os incríveis jogos grátis e AAA da Microsoft Store. Onde nesse momento temos disponível para resgate de graça permanente os jogos Soccer Power Hero e também aqui o Block vs Block 2. É, esses são os incríveis jogos que estão de graça na Microsoft Store. Mas antes de falar sobre mais jogos de graça, vamos aqui para as promoções rapidinhas da nuvem. Onde ainda temos jogos bons e baratos com descontos que vão ficar ativos até a sexta-feira, dia 11. Mas, não se esqueça aí de fazer as compras através dos links de afiliados que eu vou deixar no comentário fixado. E dessa maneira você apoia demais o nosso crescimento aqui, beleza? Se você compra aí através dos links de afiliados que eu deixo, temos aí links de afiliados da Amazon, da Nuvem, da Grim & Game e várias outras lojas. E sempre que vocês utilizam esses links, vocês apoiam demais o meu crescimento, beleza? Bom, começando aqui com a primeira promoção rapidinha para o Kono Exiles, o menor preço histórico desse game desde o seu lançamento, saindo por 30 pila, ativação na Steam. Temos também o Dying Light The Fallen em Raced Edition, o menor preço já registrado para essa versão do Dying Light, versão completa, saindo por R$35, ativação na Steam. Temos também o Resident Evil 4, saindo por R$10,00. Resident Evil 7, saindo por R$23,00, um dos menores preços já registrados. Resident Evil 2 também está saindo aqui por R$45, ativação permanente também na Steam. E é claro que temos o Darkest Dungeon, jogo aí de RPG em turnos, saindo por R$11,50 e é claro que não poderemos esquecer o Dark Souls 3, saindo por 40 pila na sua versão normal. Todas as ativações desses jogos aqui são permanentes na Steam e eu vou deixar os links afiliados no comentário fixado. E conforme já postado hoje mais cedo, temos mais 8 jogos da SNK de graça para resgate permanente no Prime Game. E todo mundo que possuir o Prime da Amazon pode resgatar os jogos de graça para sempre. Mesmo se você estiver usando o teste grátis de 30 dias, você pode resgatar e manter os jogos com você. Os jogos dessa vez são os seguintes. Todo mundo que tem o Prime pode resgatar os jogos de graça e eu vou deixar os links das assinaturas grátis de 30 dias e também do site para resgatar os jogos no comentário fixado. E se você não sabe do que eu estou falando aqui, assiste o vídeo que já postamos aqui no canal que possui o tutorial completo sobre como funciona o Prime Gaming. O EA Play, que foi recentemente lançado na Steam, também será lançado dentro do Game Pass de PC. Exatamente isso. Os dois maiores serviços de assinatura de jogos atuais vão praticamente se fundir, onde quem possuir a assinatura Ultimate do Game Pass de PC vai ter acesso aos jogos do catálogo do EA Play sem nenhum custo extra. Provavelmente isso vai funcionar como o EA Play já funciona atualmente na Steam. Praticamente aí logamos com a nossa conta da EA antes de abrir algum jogo através da Steam. Infelizmente aí a Microsoft não deu nenhuma data para o lançamento do EA Play dentro do Game Pass, mas assim que eu souber de algo eu aviso vocês o quanto antes. E para finalizar o curtas de hoje temos uma notícia bem triste. O ESL One Real 2020 Major, o primeiro Major aí da história do CSGO que seria realizado no Brasil, foi cancelado devido a pandemia do coronavírus e vamos encerrar o ano sem nenhum Major realizado pela Valve desde 2013, quando as competições do jogo tiveram início. A Valve ainda não disse nenhuma data e nem mesmo onde será realizado o novo Major, mas a ESL disse que vai sim trazer um Major para o Brasil assim que tudo se normalizar. E a MBR acabou tendo todos os seus pontos para o próximo Major resetados devido ao abuso do bug do coach e assim praticamente zerou as suas chances para o próximo Major. E não saberemos quando vai ser realizado. Bom rapaziada, essa foi mais uma edição aí do Curtas, então não esquece de deixar o seu feedback aí nos comentários, ele é muito importante para o canal. Lembrando que toda segunda, terça, quinta e sexta estamos fazendo live lá no Twitch, no site roxo, vocês estão todos mais do que convidados. Sempre fazemos sorteios de jogos, jogamos também com inscritos e mano, a interação é incrível. E caras, eu recomendo vocês começarem a acompanhar as lives, porque quem assiste live ganha Cassie Points. E com as Cassie Points podem trocar aí por recompensas como sorteios e também jogos lá na nossa live da Twitch, beleza? Então vou deixar todos os links úteis para vocês no comentário fixado, beleza? E se você curtiu esse vídeo do Curtas, pesca apenas mano, deixa o like, compartilhe com amigos, inscreva-se se for sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou, um grande abraço e até mais! Tchau!